Revolução na poesia, combate contra o sistema Artistas se foram, mas guerrearam problemas Voz ativa na alma, escuta nossa levada Morreu, mas era um de nós, missão nessa parada Moveu multidões, pensamento sonoro Viveram intensamente, não evitaram o velório Relembrando memória, criando história Morreram de overdose, mas não perderam a glória Lutaram contra o sistema, fizeram um bom combate Plantaram soluções em homens e comadre Atitude e biografia com trampo bem feito Ideologia diferente de autoconceito Chorão deixou saudade em toda irmandade Conectou vários lares e de várias idades Ramificações do rap e elogios Pro outro lado, ídolos que se foram, ficaram consagrados Rap cearense na missão, fazendo elogio Com muita força de vontade, somando nesse trilho Deus abençoe a todos que estão do outro lado Pode ter certeza, vocês estão mais guardados Me espera aí, tô nessa vida, quase me despedindo A vida é curta na terra, novo mundo surgindo Pros que se foram, um abraço bem conectado Vou abraçar desse lado, cês sentem do outro lado Até movendo montanhas no cabeção cearense Elogio aos que se foram, que era gente da gente Manoala na vibe, tirando essa viagem em forma de poesia Eu faço a homenagem Quando o mundo já se lombrou forte, não morreram por sorte Só que uns e outros morreram de overdose Levado aqui no rap, tudo em memória Artistas brasileiros que ficaram na história Trajetória cultural na musicalidade Viaje pro outro lado, sonoro na vibe Faço a minha homenagem, dedico a Elis Regina Revolucionária, aqui desde menina MPB musical, estrela popular Vários fãs e ouvintes passaram a escutar Poesia feminina, aqui sou eu do mirante Relembrando quem merece, com ideias brilhantes Chegava Cássia, ela é com sua malandragem Rio de Janeiro, era sua cidade Também deixou saudade, aquela garotinha Com suas meias, três quartos, se achava sozinha Mas sozinha não era, a Cássia explodiu Do Rio de Janeiro, para todo o Brasil Relembrando quem merece, teve biografia Saindo aqui da minha mente, pra ortografia Pancreatite aguda, provocada por abuso de algo Nasceu em Salvador, correu lá em São Paulo Pai do rock brasileiro, o maluco, beleza Dezessete discos, vinte e seis anos de carreira Cultuado, interesse por filosofia História, literatura e psicologia Ouro de tolomoscana, soba metamorfose ambulante Tornaram Raul Seixas, um homem brilhante Abra-te, César, Mugita, o novo Aeon Há dez mil anos atrás, o dia em que a terra parou Metrolinha, mata virgem, a pedra do Gênesis A panela do diabo, ao Raul pertence Obrigado, forte abraço aos meus chegados Deixei meu ponto de vista, mandei o meu recado Todo mundo já se lombrou forte, não morreram por sorte Só que uns e outros morreram de overdose Levado aqui no rap, tudo em memória Artistas brasileiros que ficaram na história Trajetória cultural na musicalidade Viaje pro outro lado, sonoro na vibe Levado aqui no rap, tudo em memória Artistas brasileiros que ficaram na história Trajetória cultural na musicalidade Viaje pro outro lado, sonoro na vibe Os que estão no poder, podem se preparar A glória não é pra todos, difícil de conquistar Safados mentirosos, traidores da nação Tirando sonhos de muito, plantando ilusão Educação, saúde, trabalho e moradia Pacote de qualidade para a periferia Refeita alienação, fabricando ignorância Construindo uma vida de pura arrogância Estão na nossa mira, o completo sistema Causador globalizado do real problema Eternas canções, é o nome desse som Escuta quem considera, canta quem tem o dom Todo mundo já se lombrou forte, não morreram por sorte Só que uns e outros morreram de overdose Eternas canções, é o nome do mundo já se lombrou forte, não morreram por sorte Eternas canções, é o nome do mundo já se lombrou forte, não morreram por sorte Eternas canções, é o nome do mundo já se lombrou forte, não morreram por sorte Eternas canções, é o nome do mundo já se lombrou forte, não morreram por sorte